O Primeira Hora está de volta com Parangolé. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho, seja bem-vindo quem você gostaria que o Galolé acordasse. Você viu que legal? Eu gostaria que ele acordasse todos, todos os homens públicos, todos os gestores. Eu gostaria que o Galolé acordasse as pessoas que fazem o bem e de alguma maneira não estão sendo incentivadas para continuar fazendo o bem. Você viu que legal? Muito bem, aí sim, aí sim. Amigos, vamos lá, a sua participação sempre muito importante, 991-17-0028, esse é o nosso contato, aí é bacana. Até as 8 horas e 10 minutos tem informação? Tem, e eu provo para você que tem. Falamos agora ao vivo com Ismael Elias para saber os destaques do setor de segurança das últimas horas. Alô, Ismaelzinho, seja bem-vindo, meu caro. Quarta-feira, muita participação e informação. Diga lá, foi agitado o setor de segurança pública, Ismael? Olá, Parangolé, bom dia para você, boa quarta-feira, já estamos no meio da semana, né? E tem sim informações do setor policial, de fato, teve algumas ocorrências que foram registradas por várias equipes da Polícia Militar em toda a nossa região. Começo falando sobre um caso em que o DEPEN acabou apreendendo drogas que estavam para entrar em uma penitenciária. É, até lá existem algumas ocorrências desse caso. Nós temos algumas fotografias que mostram a apreensão feita pelos agentes carcerários. A informação é de que os policiais do DEPEN faziam um patrulhamento, como sempre fazem, também revistam vários objetos assim que chegam às penitenciárias. Dentro desses objetos, eles acabaram apreendendo quase 2 mil pontos de substância entorpecente, que é uma droga sintética, denominada K4. Após revista, em um dos tênis que foi enviado para um preso, por meio do correio, foi que os policiais do DEPEN fizeram essa apreensão. A apreensão da droga aconteceu durante o procedimento de vistoria, quando os agentes, então, acabaram constatando o fato. Foi constatado 1.965 pontos de droga sintética. O tênis foi enviado por um familiar de um preso e apreendido na cadeia pública de Paranavaí, aqui na nossa região do estado paranaense. O preso a quem se destinava a droga vai responder administrativamente, um processo disciplinário e criminalmente também. Já a irmã dele, que enviou o tênis para esse custodiado, também deve responder na justiça e as investigações agora seguem a cargo da polícia judiciária. Eu quero falar agora de um outro caso, um caso também de apreensão, e nesta apreensão envolveu os policiais do BPFROM, da Polícia Militar. E eu destaco aqui o trabalho deles, que foi em um porto clandestino, no Rio Iguaçu, na cidade de Foz do Iguaçu. Ao chegar no local, os agentes militares encontraram dois indivíduos com vários volumes, contendo diversas mercadorias. Dentro delas havia vinhos e também azeites, além de uma embarcação em um motor de popa. Os indivíduos foram encaminhados junto com 45 volumes apreendidos para a Receita Federal, onde lá poderiam responder por este caso. Paranga, eu quero apenas destacar aqui uma outra informação que eu acabei de receber por parte da Polícia Militar. A informação de um furto em que a polícia trabalhou nesta madrugada e conseguiu recuperar um bem. A informação que foi divulgada após o boletim de ocorrência é de que a UPS Norte recebeu a visita de um popular dizendo que o seu carro foi levado de um lavacar no bairro Brasília. Os policiais em patrulhamento encontraram este veículo e fizeram abordagem no carro e encontraram uma pessoa dentro deste veículo. Essa pessoa foi conduzida para a delegacia, onde poderia responder pelo crime de furto ou de receptação. Independente da situação, seria encaminhada para a delegacia para que os procedimentos cabíveis desse caso poderiam ser adotados. O carro seria entregue para este popular. Isso aconteceu entre a noite de ontem, madrugada, e o começo da manhã de hoje. Parangolé, outras informações do setor policial decorrer da nossa programação e sempre também com atualizações no Taroba News. Paranga, com você. Muito bem, Ismael. Não é o momento do esporte, estamos falando de segurança, mas ontem eu encerrei a tua participação, né? E eu aqui perguntei, será que é, será que não é? Você é gremista, é flamenguista, o que é que você é? Não, eu costumo acompanhar o São Paulo, viu? Apesar de que, né, hoje não é a boa notícia para falar disso. Tá bom, fazer o quê, né? Hoje não. Não, não, né? Tá. Flamentável. É, então o dia que você foi lá comprar o fonezinho, não tinha um da cor lá de São Paulo. Tá bom, então. Foi isso que atrasou, né? Obrigado, Ismaelzinho. Tá aqui, gente. Bacana. Agora vamos voltar a falar, um rápido comentário a respeito dessas ocorrências aqui. Você viu que coisa, né, gente? Você viu que coisa? Que coisa, Parangolé. Mas você viu que coisa mesmo, pô? O cara vai lá, pratica o furto. Não tô dizendo que foi esse que praticou o furto, esse detido pela polícia. Mas como não tem prova que foi ele que praticou o furto, né? Ele pode responder por receptação. Mas ainda que ele diga, ó, não fui eu que pratiquei o furto do carro. Ele vai responder por receptação. Receptação é uma coisa, furto é outra coisa. Que barbaridade, né? E o cara, ele, Deus, é que sabe se ele tá falando a verdade ou não. Mas o fato é que o cramunhão inspira o coisa ruim do cidadão pra levar o teu chinelo, o teu tênis, tua bicicleta, tua moto, teu carro. Cara, sinceramente, tem que dar um prêmio. Mas um prêmio pra um caboclo que faz um negócio desse, que sai a toma a fim de praticar um furto ou então um roubo e levar pra casa aquilo que não é dele. O pai e a mãe ficam atentos aí, tá bom? No corre do seu filho, no comportamento do seu filho. Quando chegar em casa com um pai de tênis que não foi você que comprou, indaga ele. Filho, que tênis é esse? Aí, gaguejou, tá mentindo, né? Se conhece. Aí, eu ganhei. Ganhou de quem? Vai lá, se ele fica, se ele de fato ganhou. Gente do céu, cai nada não, viu? Além da chuva. Então, vamos ficar atentos que os nossos filhos, eles precisam de alguém que acompanhe eles. Os nossos filhos merecem, isso é sinônimo de segurança, eles merecem a atenção dos pais. E depois, perdeu o boi com a corda, como diz o ditado popular. Vamos falar de vacina? Vamos, né? O Parangolé vai falar de vacina, então se liga aí. Cascavel vacina hoje contra a Covid-19. Pessoas do público geral sem comorbidades, acima de 25 anos. Em Toledo, pessoas com 23 anos ou mais devem procurar os postos de vacinação. Em Foz do Iguaçu, jovens de 18 anos estão sendo imunizados com a primeira dose. Queira Deus que até o final do ano, né? A população do Paraná, enfim, esteja toda imunizada, principalmente com a primeira dose, hein? Falamos ontem aqui com o doutor Miroslau, inclusive a respeito disso. A empresa Oficina do Sorvete, além da sua atração em fazer deliciosos sorvetes, traz também sopas e caldos. Que farão o seu inverno ficar ainda mais quentinho, gostoso, com uma variedade de sabores que vão conquistar você. 100% natural, sem gordura trans e sem glúten. Um produto artesanal e natural, sopas, caldos e sorvetes, Oficina do Sorvete. Nos melhores pontos de vendas e mercados perto de você, o Paranguinha falou da Oficina do Sorvete. O Paraná deve começar a vacinar adolescentes entre 12 e 17 anos contra a Covid-19 em outubro deste ano. O secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, destacou que, a princípio, somente as doses da Pfizer podem ser utilizadas por imunizar menores de 18 anos. No entanto, novos estudos podem resultar na autorização do uso de outro imunizante. Interessante, né? Que horas nós temos aí? Alô, produção! 7 horas e 32 minutos, 7 e 32. A corneta Lé não foi usada hoje ainda! E dá tempo, né? Nunca é tarde pra corneta Lé acordar você! E saber que tem gente roncando ainda, cara. É, parece uma motosserra cortando a mata. Ação, né? Ai! Eita! No AutoPosto Mufato, você encontra o melhor combustível da cidade e com o melhor preço. Dá uma olhada na tela da economia. Quer abastecer com economia, qualidade e confiança? Vem pro AutoPosto Mufato! Aqui você tem garantia de procedência. Você tem muito mais economia por quilômetro rodado. Tudo com atendimento de qualidade pra você. E ainda mais praticidade e agilidade pro seu dia a dia. Precisou abastecer? Pensou em AutoPosto Mufato! AutoPosto Mufato, o melhor preço da cidade. Vem cá, vem cá! Quero mandar um abraço pra você que tá aí na panificadora, tomando cafezinho, cafezinho, pãozinho de queijo. Aquele abraço acompanhando o nosso programa. Amanhecendo o dia, ligado aqui no Primeira Hora. Isso é muito bom, viu? Muito bem! Olha só, um pãozinho, né? Com presunto, queijinho, gostei. O misto quente. Que delícia, que delícia! Olha só, recebemos uma mensagem de uma telespectadora que está na fila de espera pra realizar um procedimento cirúrgico nos rins. A nossa equipe foi até a casa dela pra contar essa história. E eu gostaria de compartilhar com você que nos acompanha na manhã dessa quarta-feira. Vejam só. Parangolé, amigos que acompanham o programa Primeira Hora, nós estamos aqui na casa da dona Lovani, que tem 64 anos e que tá passando por um momento complicado, né, dona Lovani? O que que tá acontecendo? A senhora precisa de atendimento. O que que aconteceu com a senhora? Eu preciso de uma cirurgia no meu rim porque a pedra mede mais de 2 centímetros. E sinto muita dor. Tem noite que eu não durmo, eu choro, eu rasgo os travesseiros de dor. Porque é insuportável. Vivo abaixo de remédio pra acalmar a dor. É muito sofrimento. E tô esperando bastante tempo pra retirar essa pedra do meu rim. E eu preciso com emergência fazer essa cirurgia. Porque o pedido do médico é pra ser com emergência. A minha cirurgia vai estar demorando demais. E por favor, me ajudem. Que Deus recompensará vocês. E quem acompanha de perto o sofrimento da dona Lovani é a Salete, que é vizinha. E também muito amiga, né? E como que tem sido, né? Não tem muita coisa pra fazer, mas tem amparado, tem ajudado. Faz muito tempo que a dona Lovani passa por esse sofrimento. Olha, que ela tá sofrendo, já tem mais de um ano que ela tá sofrendo. E que ela vai pro posto, do posto, diz que vão fazer alguma coisa. Aí vão fazer a cirurgia, não fazem. tá com documento tudo lá e não chamam ela. Tá assim, não sabem... Ela não sabe mais o que fazer, porque a dor que ela sente é demais. Não tem remédio que passe essa dor. E a gente vê, quando eu chego aqui, ela tá ali sentadinha, se esfregando, ou o marido dela fazendo massagem nela, porque ela não aguenta. Então isso aí, o SUS tem que dar um jeito pra fazer essa cirurgia rápido, porque ela não tá aguentando mais. Todo dia dói, todo dia eu quase me dói de tomar remédio. Não aguento mais ver remédio na minha frente. E quando a senhora procura o posto de saúde, assistência social, o que eles falam? Que eu tenho que esperar, que eu tenho que esperar, mas pra quem tá doente, é difícil esperar tanto tempo. A gente vai tentar, então, para o Golé ver, saber se informar direitinho o que é feito, não só nesse caso da dona Lovani, mas também no caso de outras pessoas que aguardam com sofrimento um atendimento pra resolver os problemas de saúde. A gente volta com você aí no estúdio. Muito obrigado, Patrícia Cabral, pela sua participação. Olha, o sofrimento desta senhorinha, né? Ela tem uma pedra no rim. Essa pedra precisa ser extraída. Essa pedra precisa ser retirada. Num procedimento que, de acordo com ela, tem que ser rápido, urgente. É pra ontem tudo isso. E ela não tá encontrando uma resposta. Ela vai pro atendimento lá, né? No postinho. O remédio já não faz mais efeito. ela tá na esperança de que tem uma resposta positiva. Aí manda ela pra casa, ela retorna pro atendimento e vai pra casa, volta pro atendimento e nessas idas e vindas ela está esperançosa numa ligação. Possa dizer dona Lovani, venha pra cá, hoje é o dia. Será que esta senhorinha e outros tantos que estão padecendo por conta de um atendimento aí não poderiam ser atendidos, não poderiam ser chamados pra esses procedimentos? O nosso país é um país rico, gente. É um país, meu Deus, de muita prosperidade. Agora, dona Lovani, eu quero dizer o seguinte pra senhora, lá em Brasília, eles ganham uma grana violenta que sai do nosso bolso pra dar pra eles um plano de saúde pro deputado, pra mulher do deputado, ou deputada e esposa do deputado, pra família inteira. E eu soube que teve um parlamentar que gastou dois milhões de reais, dinheiro que é nosso, né, buscando um atendimento. E em contrapartida, a gente vê uma senhorinha aqui em Cascavel precisando de um atendimento e ela não recebe a atenção que ela gostaria de receber e ela precisa chamar a equipe do Primeira Hora pra expressar a sua dor e o seu sentimento. É o sistema, hein, dona Lovani? É o sistema que é assim. Nós entramos em contato com o secretário de Saúde de Cascavel porque nós não somos médicos, não somos especialistas nem cientistas, e o doutor Miroslau Bailac informou que a situação dela não se inclui nas cirurgias elitivas e quem determina a urgência de cada caso é o médico da paciente. Portanto, é preciso aguardar. Mas pelo que nós vimos aqui, doutor Miroslau, foi o médico dela que disse, olha, o procedimento é de urgência. Eu não vou discutir com ninguém porque eu não sou médico, né? Não estou aqui para questionar a medicina porque eu não sou médico. Se eu fosse, eu estaria questionando. Mas o meu questionamento é, será que o que o médico dela disse, então, não é urgente? Isso eu posso questionar. Vamos aguardar, então, aí, quem sabe, um novo posicionamento das autoridades. Recado continua, sim, sete horas e quarenta minutos, vinte para as oito, vinte para as oito. Você é mestre de obras, pedreiro, serrente, engenheiro. Se liga na dica, para a sua obra andar mais rápido e mais barato, cumpre as vigas armadas da Paranafera. Aquelas colunas que já vêm prontas e é só colocar na caixaria e concretar. Pensou em ferro? Falou Paranafera! A potência no primeira hora. É hora da previsão do tempo. Ok, a quarta-feira será bem ensolarada e sem registro de chuvas significativas em quase todas as regiões do Paraná, apenas algumas pancadas isoladas previstas para o litoral. O destaque hoje será novamente a elevação da temperatura com termômetros acima dos trinta e cinco graus. Aí dá tosse, aí dá de tudo, porque não tem cor. Porque aguenta, né, gente? É, o ar está seco, né? O ar está bem sequinho. Aí provoca toda essa irritação na mucosa. Em algumas cidades, principalmente do noroeste, norte, pioneiro, oeste, trinta e cinco graus. Vamos ver agora como ficam as temperaturas. Aqui na tela do primeira hora, Alô Cascavel, quarta-feira começou com mínima de dezoito e chegará na casa dos trinta e um graus. Tem quarta-feira ensolarada por cá. Em Foz do Iguaçu, mínima de dezoito e máxima de trinta graus. Tem sol por aí também. Como tem sol nessa quarta-feira lá por Campo Morão, com mínima de dezeis e máxima de trinta e dois graus. Laranjeiros do Sul, mínima de dezessete e máxima de vinte e nove graus. Tem sol aí na Grande Pato Branco, com mínima de quinze e máxima de vinte e nove graus. E Marechal Cândido Rondon, com mínima de vinte e dois e máxima de trinta e cinco graus. Tem sol por aí também, né? Forte abraço para todo mundo de Marechal Cândido Rondon, o Juliano. Um abraço lá para o Pastor Bruno. O que que houve? Aguiu para não ficar com garganta seca. Aguiu para não ficar com garganta seca? Vó Valdivina. Será que ele vai ganhar o meu cenzão, vó? Vai não! Vai não! Vocês também, né? Tá bom! No sudoeste fala assim, ó. Deixa o Pia tomar um golpe. Beleza. Piazada. Vocês não fizeram arte aqui na minha xícara, né? Sete horas, quarenta e três minutos. Agora a pergunta é para você, pequeno, médio ou grande empreendedor que possui um CNPJ ativo. Você sabe por que escolher a Cressol? Ah! Escolha a Cressol para buscar as melhores condições de crédito para aumentar o seu negócio e não parar de investir nunca. A Cressol é moderna. A Cressol tem soluções eficientes e olha para o futuro de um jeito diferente. Quer viver essa experiência? Vem junto! Somos a Cressol. Por que escolher a Cressol? Empresários sempre querem evoluir. Então, não pode parar de investir, né? E quando a gente coopera, tem mais crédito para crescer. Por isso, eu escolhi a Cressol. Ela tem soluções financeiras rentáveis para o meu negócio e olha para o futuro de um jeito diferente. sendo para todos integrada comigo e com você também. Incrível, né? Assim, eu tenho mais tranquilidade para entender. Quer evoluir também? Vem junto! Somos a Cressol. Coisa linda! Cressol! Juntos! Somos fortes! Olha, ontem à noite escutei uns uns pá, pá acho que era de bombinha, né? Bombinha. Ah, era foguete? Ah, tá. Mas não é aquele barulhentão, né? Era um aniversário lá torando surto, né? O Betão estava feliz da vida por dois motivos. Por ter comemorado o aniversário, né, Beto? E de não ter pago nesse momento a festa. Sabe qual foi a desculpa? É para não aglomerar. Vê se pode. Mas no ano que vem tem, né? O ano que vem tem. É, sim. O ano que vem vai ter. E aí ele vai convidar nós, Vavó Divina, 7h45. Tem que convidar. Ah, que não vai, não. Tem sim. Tem que viver a vida, né, Betão? Ó, na terceira reportagem da série do Grupo Tarubá de Comunicação. Vamos falar aqui, no Primeira Hora, do Portal Tarubá News. Se liga aí. Tá na tela. Hoje é dia de falar do Tarubá News. Existe há quatro anos dentro do Grupo Tarubá de Comunicação. Mas como esse trabalho acontece? Como ele é feito? Quem são as pessoas que participam? E como você pode participar? Há quatro anos nós temos o Portal Tarubá News e o objetivo é que as pessoas possam encontrar no portal as notícias que estão acontecendo naquele momento, mas que também tenham acesso ao material que foi ao ar na TV. Porque talvez a pessoa não conseguiu assistir o material inteiro na hora do jornal e ela quer assistir novamente ou ela quer compartilhar com as pessoas. É através do portal que a pessoa vai conseguir saber qual é a forma que a Tarubá está abordando os assuntos daquele dia, né? Então, assim, como disse, as pessoas querem assistir o Jornal Tarubá Primeira Edição, o Jornal Tarubá Segunda Edição para saber como a Tarubá está tratando a notícia. Mas, hoje, a vida é muito corrida, é muito dinâmica a vida das pessoas. Quando elas não conseguem, por algum motivo na TV, elas conseguem acompanhar essas notícias antes de serem feitas, durante a produção da notícia e também depois que ela vai ao ar na TV ou na rádio, a pessoa consegue acompanhar no portal. Nós temos muitas equipes nas ruas de manhã, à tarde, à noite, buscando essas informações, apurando essas informações, jornalistas envolvidos 24 horas com o que está acontecendo, principalmente agora que temos as redes sociais em que a notícia chega muito rápido para nós. Então, é um trabalho de estar colocando no formato para levar ao ar na televisão. Por exemplo, logo cedo, na primeira hora, a gente precisa estar com a notícia que aconteceu à noite, que aconteceu de madrugada e também estar adiantando o que vai acontecer naquele dia. Da mesma forma, o Jornal Tarubá Primeira Edição sempre está adiantando os assuntos e trazendo o que já foi notícia. Como a gente sempre está no ar com o portal Tarubá News, nós trazemos para cada telejornal o que está acontecendo naquele momento, mas a notícia no Grupo Tarubá de Comunicação acontece 24 horas por dia. Além dos profissionais aqui do Grupo Tarubá de Comunicação, o jornalismo conta também com a participação dos telespectadores. Sim, isso é fundamental. A Tarubá sempre fez jornalismo com base no que a comunidade anseia. Então, nós temos um contato direto pelas redes sociais, pelo telefone, as pessoas vêm até a Tarubá para trazer as notícias, mandam e-mail, então, a gente sempre está aqui atento para receber o que o nosso telespectador, o nosso ouvinte, o nosso internauta tem a dizer para transformar esse anseio da comunidade em notícia, para trazer as respostas. se é a rua dele que precisa ser melhorada, se é a política da cidade que ele gostaria de transformar, se é uma questão, um caso de polícia que de repente aconteceu uma situação e ele gostaria de denunciar. A gente sempre está aberto para receber essas informações da comunidade e transformá-las em notícia, focando no serviço à comunidade. Nós estamos aqui para ouvir o que a população tem dúvida e trazer as respostas. Esse é o objetivo do nosso jornalismo. O conteúdo da Tarobá sempre vai ser o conteúdo ligado ao interesse da comunidade, ao interesse das pessoas que assistem os nossos telejornais ou que ouvem a nossa rádio e que estão ligados nas nossas plataformas. Mas o principal agora é encontrar uma forma de produzir esse material em conjunto, que todos os profissionais estejam ligados. Até porque na própria televisão nós temos os programas de entretenimento, temos um programa policial, temos programa de esporte, dois programas policiais, na verdade, temos o Tempo Quente, temos o Brasil Urgente, temos três telejornais, temos os programas de entretenimento e o nosso desafio é colocar em cada horário a notícia para aquele público que está direcionado. Então, a gente interliga. O que é serviço vai estar no ar na Tarobá 24 horas por dia. Muito bem. Encerramos aqui, portanto, uma série que nós começamos na segunda-feira falando da TV Tarobá. Mostramos um pouco desses 42 anos para vocês com imagens de arquivo, muitas pessoas que já trabalharam aqui, muitos profissionais, com imagens do Davi Ferreira. Tivemos aqui na produção do Diego Brum, participaram aqui nesses dias o Éder Alves, que é o diretor aqui do grupo, a Isabel Tavares, que é a gestora de conteúdo. Mostramos também lá o responsável pela Tarobá FM, que é o Antoniel, Antoniel Machado. Conversamos com as pessoas que conversam com vocês através das mais diversas plataformas. É o Grupo Tarobá de Comunicação. Nós mostramos para você como é que funciona. Aí os bastidores, mostramos os bastidores da rádio e hoje do Tarobá News. E vocês observam que aqui na frente da câmera tem um personagem, o Parangolé, tem um profissional, mas por detrás das câmeras. Só aqui nós temos três, sem contar nos demais departamentos que juntos nós somos grandiosos porque vocês são grandiosos. Nós somos um grande número para atender essa demanda que também é grandiosa. Então, você se serviu nesses últimos três dias um pouco aqui do que fazemos e do que temos a oferecer de segunda a segunda através dos nossos programas. Vocês merecem o melhor. Tá bom, gente? Legal, né? Mas fala bonito esse homem, né? Tá bom. Na Cavalo de Ferro Agropecuária você encontra produtos para casa, jardinagem, hortaliças, churrasqueiras, fornos, botinas, chapéus e selaria. Rações, roupas, camas e acessórios para o seu pet, viu? Eu fico feliz toda vez que eu falo aqui da Cavalo de Ferro porque, né? Eu sei que você quando vai lá você encontra aquilo que você procura. Aí não é taxado de ai, fala e não tem. Eu falo lá e tem. Por isso que eu sou feliz aqui, né, gente? Sou feliz porque o que eu falo lá você vai encontrar. Presentes, bebidas, facas artesanais e muito mais. Um espaço amplo e um atendimento excelente lá da família do Alair Adam. Um abraço para você, Alair. Gabrielzinho, todo esse time na Avenida Barão do Rio Branco ano 50 no Barrochum Cristóvão em Cascavel. Há 30 anos que serve você. O telefone da Cavalo de Ferro é esse. 3-2-2-4-6-6-6-4-4 Daqui os dias o pessoal já libera o chimarrão, né, Alair? Você vai lá, compra, toma o chimarrão, mas tem chazinho, tem café para você tomar e o atendimento espetacular. Se, 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 mora! Conferindo uma hora certa, 7 horas e 52 minutos, 7h52, os deputados do Oeste e Sudoeste do Paraná encaminharam ontem um documento para o presidente Jair Bolsonaro pedindo a exclusão da praça de pedágio entre Cascavel e Toledo. Veja agora os detalhes na reportagem. Deputados do Oeste e Sudoeste do Paraná encaminharam um documento para o presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Infraestrutura e Logística Tarcísio Gomes pedindo a exclusão da praça de pedágio entre Cascavel e Toledo prevista no novo modelo de concessões. Os deputados Márcio Pacheco, Gugu Bueno, Coronel Lee, Hélio Rush, Ademir Bier, Cristina Silvestre, Paulo Litro, Douglas Fabrício, além do deputado licenciado Marcel Miqueleto e do líder do governo Rússim Bacri protocolaram na tarde de ontem na Assembleia Legislativa do Paraná o requerimento que foi aprovado durante a sessão plenária. Os deputados argumentam que a região oeste do Paraná, em especial Cascavel e Toledo, constituem um grande polo do agronegócio nacional. Em relação ao valor bruto da produção agropecuária, Toledo está na liderança do Estado com crescimento de 30% em um ano, já Cascavel é o segundo maior produtor agropecuário do Estado. O documento afirma ainda que a instalação de uma praça na BR-467 entre as cidades vai ocasionar um aumento de despesas no transporte rodoviário, nos custos de produção, gerando impacto negativo aos consumidores brasileiros, exportadores e toda a sociedade. A questão da rodovia já está duplicada, também é destacada pelos deputados, que informam ainda sobre o grande fluxo de pessoas e comércio entre Cascavel e Toledo. Não há um prazo para que o governo federal responda a este documento, mas os deputados terão um comprovante de recebimento. A decisão da retirada ou não da praça de pedágio entre Cascavel e Toledo é do governo federal, porque trata-se de uma BR. O projeto que passa para a União a administração das rodovias estaduais para que possam ser incluídas nas novas concessões, ainda está em tramitação na Assembleia Legislativa. Foi aprovado nas comissões, está em regime de urgência e agora é discutido pelos deputados que precisam votar pela aprovação ou não. Obrigado, Júlia e Cuiava, pela participação aqui no Primeira Hora, trazendo uma informação e vocês que estão assistindo o nosso programa observaram ali a lista dos deputados, nomes dos deputados, que estão encabeçando esse documento sem pedido, encaminhado ao presidente da República, Jair Bolsonaro. A pergunta é, será que o presidente vai acatar? Será que ele vai entender que nós, aqui na região, não estamos dispostos a pagar por esse pedágio, pela instalação do pedágio? ontem, um telespectador nosso, o Vito Arnoldo, a quem eu agradeço a audiência, sugeriu assim, puxa, tem tanta rodovia aí esburacada, como é o caso de Assis-Chatea Tobriã Toledo e muitos acidentes, é o caso também do acesso ao Morama, por que que não vão lá por um pedágio ali com a intenção de melhorar a rodovia, né? Está aqui a tua sugestão, viu, Vitinho? Muito obrigado pela sua participação aí e certamente se nós abríssemos aqui, né, por uma enquete, por exemplo, saber a sua opinião, certamente que você teria a sua opinião. Vamos pensar em uma coisa, Cascavel liga com Toledo, de que forma? Por uma rodovia, uma rodovia federal, a BR-467, liga essas duas cidades com pessoas que moram aqui e trabalham em Toledo, pessoas que moram em Toledo e trabalham aqui. É um importante acesso do ir e vir e agora vai encarecer, não tenha dúvida nenhuma, encarece sim, como nós temos o combustível que é, né, reajustado seguidamente, aí vem o pedágio e virá aí os seus reajustes e tudo mais. Então, a gente não quer tirar um troco a mais do nosso bolso. Para colocar é difícil, mas para tirar é muito fácil. Hoje os docentes da União Oeste irão paralisar suas atividades, aderindo uma greve nacional em defesa dos serviços públicos. O Rogério Mantunes está ao vivo e tem os detalhes. Alô, Rogério, bom dia, seja bem-vindo na manhã dessa quarta-feira aqui do nosso programa Primeira Hora. Uma excelente manhã de quarta-feira a você, Paranga, toda a nossa equipe, o pessoal que acompanha a gente cedinho aqui no nosso Primeira Hora. Esse ato está marcado para acontecer nacionalmente, como você já adiantou, e aqui em Cascavel também vai ter adesão já a partir das nove horas da manhã com um ato que será realizado bem aqui onde a gente está agora, no Calçadão da Avenida Brasil. Sobre o assunto que está em pauta também, eu vou comentar agora com a Sabrina, que é vice-presidente da Dunio Oeste aqui de Cascavel, para a gente entender qual é a pauta, qual é a reivindicação de vocês. Bom dia para você. Bom dia, bom dia a todos. Na verdade, a pauta principal é a PEC 32, a chamada Reforma Administrativa. Esta PEC, ela tende a afetar as carreiras de todos os servidores das esferas municipais, estaduais e federais, e vai impactar negativamente na prestação de serviços à comunidade, tais como educação, segurança e saúde. Então, a gente quer barrar essa PEC, quer impedir a aprovação dela e nós vamos, então, nos unir ao ato nacional, junto com outras entidades e servidores aqui de Cascavel, para fazermos esse manifesto contra a PEC 32. Terá uma manifestação também online, aqui será uma entrega de panfletos à população e várias entidades irão participar também a partir das nove horas, é isso? Isso. Nós estamos reunidos em Cascavel, na Frente Sindical e Popular de Cascavel, que reúne partidos políticos de esquerda, reúne outros sindicatos além da União Oeste. Nós faremos uma panfletagem, nesse panfleto nós traremos informações sobre os efeitos deletérios da PEC 32 para os serviços públicos e para a população e na seguida faremos um ato com a participação de todos os sindicatos e de todos os partidos políticos aqui. Será somente hoje? Existe a possibilidade também de outros dias aí de paralisação também, Sabrina? Dependendo do encaminhamento dessas ações, hoje é um dia único nacional, mas existem projeções de novos encaminhamentos, inclusive tem marcado os atos para 7 de setembro, né? Para que a gente possa pressionar os governos, né? Nas esferas municipais, estaduais e federais, ajudar a gente, né? A impedir a progressão e aprovação dessa PEC, que vai ser muito ruim, principalmente para a população. Surge até a possibilidade, caso essa PEC seja aprovada, da população ter que pagar por serviços públicos que hoje são gratuitos. Então, ela será bastante deletéria e é importante que a população entenda esse momento e venha conosco, porque isso vai defender os direitos que são dos servidores e os direitos que são da população de um modo geral. Ok, Sabrina, muito obrigado pela sua participação ao vivo com a gente, lembrando que a nossa equipe vai estar por aqui acompanhando toda essa movimentação, os detalhes no nosso portal tarobanews.com e também na primeira edição do Jornal Tarobá já fica o convite para todo mundo acompanhar a nossa programação, né? Paranga, volto com você aí no estúdio. Não tenha dúvida nenhuma, tá aí o convite, tá aí a participação do Rogério Antunes, obrigado lá, Sabrina, também, falando desse assunto interessante, importante aqui para a nossa sociedade, viu? São oito horas com pontualidade, oito com pontualidade, eu chamei a sua participação e você enviou para cá a sua mensagem no 991-17-0028, pois bem, eu vou atendendo aqui, ó, diz a mensagem, não sou eu que estou falando, hein, Hélio? Quero acordar o Hélio porque ele ainda está dormindo hoje, o Hélio do áudio. Só não assinou aqui, que mano, ó, você viu que, que viu que coisa, cara, que barba, verdade. Ô Galo Lé, vá cantando aí, meu filho. Bom dia, uma ótima quarta-feira todos da TV Tarobá, manda um abraço para minha esposa, minha sogra e minha cunhada, Iracema, dona dormida e Juraci, tá? Bom dia aqui, Wesley do Jardim Itália, gostaria de saber que idade que está para tomar a vacina, obrigado. Olha aí, hoje está em 25 anos, 25 anos aqui, das oito ao meio-dia, né? Obrigado, Betão, daí das oito ao meio-dia, 25 anos, isso aí. Bom dia para Ione de Xambrei, alô, Xambrei, aquele abraço para todo mundo aí. Bom dia para o Fabinho Ninja também, a potência. Bom dia, Parangolé, a você e toda a equipe de trabalho, todos que visualizam as suas mensagens, seu programa, que Deus possa nos livrar e proteger poderosamente. Todos somos filhos de um só pai, vivemos debaixo da graça de Deus. Bom dia, Alexandre do Julieta, Boeira. Bom dia! Bom dia! Bom dia, que o Galo Lé acorde e os nonos Luiz Carlos. ou o nono, só tem um aqui, né? Bom dia! Bom dia, Paranga! Manda um abraço para os São Paulinos aí. Estão mais tristes hoje, o Marcelo André do Maria Luíza. Quer que o Galo Lé acorde e os São Paulinos, né, sacanagem. Oito horas e dois minutos, nós vamos para o intervalo com a imagem bonita. Hum, não é minha não, essa imagem. Essa aqui, ó, Foz do Iguaçu. Ô, terra boa! 21 graus, a imagem da BR-277. A gente já volta! Ah! 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 Obrigado.